E no arma comete, ulti-fala-te それがヒロ Heroes, a lenda dos discos de batalha Tora, kokoroi, usuru darol Tora, kiri, saku, aca, kiyu Kumo, ni no, tetra, mori, mo, ko, e Umi, o, batale Tomoto, datchi, agaru, togi Fono, o, no, che, ga, meza, meru もっとなっすぐもっと底辺 目指してやるさ 光の椅子探しにさ行くのさ バトルなんか怖くないそうさ 準備OK! 星の祈り 願いを愛抱いて ありったけどあれは込めて打ち放って ご視聴ありがとうございました! 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 uma antiga lenda diz que há muitos e muitos anos o Dragão Vermelho enfrentou Titã, a encarnação da escuridão para preservar a paz no planeta Então, em um dia fatal, Titã usou de artimanhas malignas fazendo com que as pessoas atacassem o Dragão Vermelho enquanto este dormia O corpo despedaçado do Dragão Vermelho foi transformado em milhares de fragmentos de luz que foram espalhados por todos os cantos do mundo e se tornaram os discos de batalha Ao perceberem seu erro as pessoas estremeceram de medo e de tristeza pelo terrível erro que haviam cometido e fizeram um juramento sagrado de ressuscitar o Dragão procurando e coletando todos os discos de batalha onde quer que eles estivessem Aqueles que ainda não conseguiram coletar nenhum disco de batalha não devem procurar por eles apenas nos arredores da academia Os discos de batalha estão espalhados por todo o mundo Ocasionalmente, também devem procurá-los em áreas mais distantes Exatamente Vocês nunca vão coletar os discos a não ser que saiam daqui e se arrisquem um pouco Ele acha que é o bonzão porque já achou três discos Eles podem estar no meio do fogo ou debaixo da água Como é convencido Volkai, é verdade que você já conseguiu três discos de batalha? Sabe usar vários monstros de uma vez? Vários de uma vez? Prestem atenção Lembrem-se Usem os discos de batalha e criem os monstros que quiserem Mas conforme os criarem vocês deverão ser capazes de usar todos de uma só vez Aprendam as técnicas para coordená-los em conjunto Usar vários monstros de uma vez? Como a gente vai conseguir fazer isso? É isso que a gente está estudando nas aulas, não é? Se vocês não conseguem O que acham de eu ficar com eles? Pode crer Se for muito difícil para vocês Podem dar para a gente Você está de brincadeira? Por que não sai para encontrar seus próprios discos? Não achem que são o máximo só porque encontraram mais discos que a gente Capa de trapo e orelha de peixe Nunca chamou a gente Com licença, estou passando Trouxe uma deliciosa pizza para o almoço Ei, é você O que está fazendo aqui na academia? A partir de hoje vou trabalhar aqui como auxiliar de cozinha Meu nome é Sophie Como eu não pude torná-la uma aluna da academia resolvi empregá-la como auxiliar de cozinha O senhor acha uma boa ideia escondermos essa garota do general? A propósito Eu mencionei a todos que ela é sua parente Minha parente? E é isso E eu estou adorando trabalhar aqui Que legal, Sophie Parabéns Eu também achei muito legal Eu não aceito isso Porque ela é uma... Qual é a sua? Jungel É hora do almoço Cala essa boca e vai comer O que foi que você disse? Vortex Não vai brigar aqui Vai encrencar a gente Troca Mas o que? Onde foi parar nossa pizza? Eu não sei Acabei de entregar para vocês Aqui está Bom apetite Nossa, que gatinha Seja bem-vinda E aí O que acham da gente comer também? Espera aí Pra... Pra que essa faca? Agora podemos dividir em quatro Nossa, Jungel Você não é bem o que parece ser E o que é que pareço? Ei, relaxa Vamos comer lá fora Vamos lá Vamos nessa Aconteceu alguma coisa? Não vou fazer isso Vou Vou fazer sim Aquele tal de Jungel Parece que está de mau humor o tempo todo É, todo mundo fala que ele é ranzinza Posso sentar aqui com vocês? Claro Mas o que está pegando aqui, hein? Por que você veio aqui? Qual é a sua? O que você quer? Quero discos de batalha Vocês dois já encontraram vários Tá, mas não é da sua conta Não Esquece O que foi isso, hein? Não sei Moça Então você vai mesmo morar aqui a partir de agora? Vou sim É maravilhoso Vocês não acham? Eu estou ajeitando tudo para ficar bem bonito Ah, que legal, Blue Não é demais, Chico Chico, Chico A gente pode te ajudar com alguma coisa? Eu só queria melhorar a decoração Tipo quadros e bonecas? Uhum Mas estou em dúvida em qual estilo vai ficar mais bonito Quem está ali? Hã? É o Jungel de novo Coia desse cara, hein? Escuta aqui Qual o problema? Eu que ia dizer isso Se você tem algum problema comigo, fale agora Não tenho Se você quiser me dizer alguma coisa, pode me contar em segredo Hã? Às vezes é difícil dizer uma coisa para alguém quando estamos cara a cara Tá bom Ah, é verdade Hein? Ah, entendi Que bom Olha só, ele está rindo Eu não sabia que ele ria Tudo bem, eu entendi Chico, Chico O Jungel quer pedir um favor para vocês dois O Jungel é desse lugar aqui E ele se chama Elvon Elvon é o país das florestas É cheio de rios, vegetação e muito verde Tem uma área que se chama Floresta Negra Por anos disseram que havia discos de batalha lá Ah é, já ouvi falar desse lugar Mas dizem que a floresta é repleta de monstros poderosos Muito bem, agora você diz o resto Tudo bem Escutem O que? Quero que venham comigo Não mesmo Por que não? Não, assim não Você consegue fazer melhor que isso Não consigo dar conta dos monstros da floresta Não sozinho Me ajudem a achar os discos de batalha que estão lá Ah, entendi Qual é a sua resposta? Bom, como ele pediu com a educação, a gente ajuda É claro Viu só? Funcionou Eu vou me preparar Eu não entendi Por que ele precisou de você para pedir uma coisa tão simples, Sophie? Por que não descobre quando estiver lá? Heroes! Legal, vamos nessa Nos vemos mais tarde É por aqui Vamos Vamos Então esse é o seu parceiro? O nome dela é Naku Qual é seu elemento? Terra Ele está todo ranzinza de novo só porque a Sophie não está aqui Acho que é o jeito dele mesmo É logo depois desse rio Nossa, que legal Eu nunca tinha vindo aqui A partir daqui estamos em Elvan Então essa é a floresta negra? Ela é escura e densa Atenção Monstros e discos de batalha podem estar em qualquer lugar A gente sabe Não precisa dizer O que foi? Vejam ali É uma árvore frutífera Segurem Tinham quatro Espera aí Vamos cortar todas em três Você pegou elas Fique com duas Elas serão divididas por igual É a lei sagrada do povo da floresta Aqui é mais tranquilo do que eu imaginava É mesmo Parece que a gente está num piquenique Adoro a floresta Quem fez isso? Quem jogou todo esse lixo na floresta? Nossa, o que você acha que é isso? Parece que é lixo Quem jogaria isso aí? Poluir a floresta? Ninguém em Elvan faria isso Só pode ter sido alguém de fora daqui Acham que a floresta é lixeira? Toda vez você acaba falando desse jeito, né? Heroes Deixe os animais da floresta em paz, seu valentão Esse é o lixo que a gente viu ali atrás? Nossa, ele está bem bravo, Blue Ele quer que todos saiam da floresta Wootog Extremamente forte Precisamos tomar muito cuidado Ele é muito rápido Eu não acho que ele parece ser rápido É, mas o elemento dele é o vento Saia da floresta Saia da floresta Você vai ver só Vai, Coquitão Vai, Octobot Vai, Gribble Agora Pra cima dele Gribble Gribble, não deixe ele fugir Ah, a floresta Ah não, Gribble Para, para Octobot Use o seu Mega Jato Era pra destruir a floresta? Hein? Como? Nada de fogo na floresta Tá bom, tá bom Mas ataques de fogo são especialidade do Gribble E eu... Coquitão Pra cima dele Não, Coquitão Gribble, ajuda ele Não Tenho uma ideia melhor Floresta Segura a onda, pessoal Ainda não dá pra gente ajudar vocês Ei, Volkai Deixa que eu cuido disso Você tem certeza? Pode cuidar do Utog Coquitão Agulhas Para onde foi o Utog? Beleza, apaguei o fogo É, mas no momento não estamos ajudando, Blue Vamos mudar a nossa estratégia Como a gente vai mudar a estratégia? O Gribble é da classe Fogo Usem os discos de batalha e criem os monstros que quiserem Mas conforme os criarem Vocês deverão ser capazes de usar todos de uma só vez Aprendam as técnicas para coordená-los em conjunto É, é só eu criar outro monstro pra se juntar ao Gribble Beleza, vamos lá Vou concentrar a minha alma e criar um monstro grande e poderoso Vai! É, você conseguiu Olha só o tamanho dele, é enorme Não, espera, não é pra atacar a gente Por que você fez isso? Consegui, senhor Encontrei um disco de batalha Ótimo, fez um trabalho excelente, Gairu Obrigado, com dois discos eu posso usar vários monstros de uma vez Eu gostaria de aprender as técnicas para coordená-los É tudo questão de concentração Se você não der instruções precisas para os seus monstros Eles sairão por aí fazendo o que bem entenderem E não trabalharão juntos em prol do seu objetivo Perfeitamente, senhor Ei, o Gribble é do nosso time Warhawk, você está bem? Ele se machucou Coloca de volta no disco, rápido Retorne! Como isso aconteceu? Eu mandei os dois atacarem o dog e atacar um ao outro Desculpa pela demora Você tem que se acalmar Presta atenção, estamos em três A gente é a maioria, vamos coordenar um ataque e vencê-lo Boto Coordenar? Entendi Vamos coordená-los juntos Coordená-los? Como a gente faz isso? Pensa bem Nós três chegamos até aqui juntos Então nós temos os poderes do fogo, da água e da terra É isso mesmo E nos torna mais fortes Entendi Então vamos lá, vamos juntar os poderes e salvar a floresta O Coquitão tem um golpe especial Ele não pode usá-lo sem uma pequena ajuda Todos os monstros estão preparados Floresta! Floresta negra de Elvon! Ouça a voz de Jungel do povo da floresta Eu vos peço Nos dê todo o poder da floresta! Floresta! Agora, Coquitão Vai! Preparado? Zen! Eu estou botando fé em vocês A hora que isso acabar Coquitão não vai conseguir mover nem o músculo Quando o Tog aparecer, cuidem dele Todo mundo para o chão Coquitão! Agora, vai! Olha ele ali, Octobot! Ataque Splash! Coquitão! É a sua vez, Vukai! Tá, Mega Fundo! Agora, é Grimbo! Acerta ele de novo! Espera! Ei, Jungel! O que vai fazer? O Tog! Você só estava tentando proteger a floresta, não é mesmo? Então, fica tranquilo Nós também somos protetores da floresta É sério, confia na gente Acho que ele esfriou a cuca Incrível! Você conseguiu convencê-lo Tá tudo bem Agora somos todos amigos da floresta O que será que ele quer? Onde você está me levando, Tog? Discos de batalha Muito obrigado, Tog Continue protegendo a floresta Você voltou! O que ele queria? Ele queria me dar esses discos de batalha Sério mesmo? Dois discos? Mas nós vamos dividir por igual Eu pedi para vocês virem até a floresta Dizendo que tinham discos de batalha escondidos aqui Então, eles pertencem a vocês Nada disso, Jungel A gente veio te ajudar Porque você pediu isso como amigo É verdade Foi por isso que a gente veio Quer dizer que... Sou amigo de vocês? A gente não teria coordenado o ataque se não fôssemos Esses discos de batalha pertencem a você Além disso, as regras dizem que o primeiro a pegar os discos Tem que ficar com eles Vocês têm certeza? É claro! Querem saber? Eu sempre quis ter amigos assim que nem vocês Mas eu... Nunca tinha conseguido dizer isso Eu acho que foi por isso que a Sophie quis ajudar Você é mais tímido do que parece Não é? Foi a Sophie que fez isso Tenho que agradecê-la como as pessoas da floresta Tico, Tico Ah, bom dia, Tico Será que ela vai gostar? Claro! Eu adoraria ganhar um desse Não deviam jogar lixo na porta dos outros Vamos embora A gente está atrasado para a aula Nossa, que mancada A gente está atrasado para a aula Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.